Música 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 Uma coisa que eu não gosto, são os mentiros e as mentiras sobre meus filhos. Há muitas coisas que eu posso fazer passar, mas não se blague com meus filhos e não se blague com eu como mãe. Em fato, eu segui Nicolo Nicolo, o live do seu pastor, e, você sabe, é dommagem, porque não se blague com seu filhos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto